Bom dia a todos. A venda do Número Legal declara aberta a vigésima sessão desta primeira Câmara Criminal, cumprimentando os eminentes pares, eminentes embargador Sebastião Bofim, e logo agradecendo a vossa excelência em nome da sociedade. Desbargador Samuel, eminente, doutora Selene, está um pouco escuro o vídeo de vossa excelência, mas... É, por causa da luz, desbargador. Ah, melhorou agora, melhorou agora. Prazer em sempre tê-lo aqui conosco, doutor Charles. Bom dia, desembargador. Secretário Romulo, senhores advogados que estão nos ouvindo, advogadas, os que nos assistem, é sempre presente tê-los conosco, até pelo princípio da transparência, família judiciária, meu renovado bom dia. Consulto dos eminentes pares, eminente procuradora, se alguma alteração está a fazer, e não havendo a declaro aprovada, também consulto se tem abescópio, desembargador de declaração e agravo interno, extraordinário, não estendo. Antes de iniciar a nossa sessão, eu gostaria aqui de ficar consignado o nosso secretário, que o eminente presidente, desembargador Banho Maraújo, não compareceu em virtude de ter amanhecido, acometido uma gripe, está com febre, e razão pela qual eu estou a substituir, desejando-lhe um breve retorno e saúde eterna para todos nós. Também, com relação ao eminente desembargador Bonfim, porque está convocado, e aqui nós temos duas questões a serem apresentadas. A primeira é com base no artigo 81. Vossa Excelência está aqui em virtude do afastamento temporário do eminente desembargador Banho Maraújo. Então, o artigo 81 prevê que possamos convocar. Com relação ao primeiro processo, ele deixará de ser julgado nesta sessão a um pedido de vista do eminente desembargador Banho Maraújo, além do que o eminente desembargador Samuel, na sessão pretéria, deu-se por impedido. Em virtude disso, não poderá haver convocação de desembargador nem juiz, porque a Câmara só funciona com, no mínimo, dois desembargadores e um juiz convocado. Então, a necessidade de que façamos a convocação via sorteio, com base no artigo 53, parágrafo segundo e quinto, do nosso regimento interno, que determina o senhor secretário que faça aí, nos apresente o nome dos seis desembargadores das Câmaras 2ª e 3ª Criminares dessa igreja-corte, para que seja realizado agora o sorteio, para que venha compor a sessão do dia 20 do ano em curso. Por favor, mostre-nos aí. A Câmara tem que estar focada aí, para que a gente veja o senhor fazer esse sorteio aí. Sim, senhor. Doutor Chá, todo mundo. Quem? Doutor, dembargadora Sônia, Sônia Amaral. Perfeito. E o próximo? Seu presidente, a dembargadora Sônia está de férias, só volta dia 5 de julho. Retira exatamente o segundo nome. Mas bota assim para te olhar tudo. Eu estou vendo só te levantar de mão. José Luiz. José Luiz? É. Desembargador Zé Luiz não tem sessão na terça-feira? Ou é na quinta? Na quinta. Na quinta. Na quinta, então, fica convocado o eminente desembargador José Luiz, com signo na ata, a presença, inclusive, do ilustre advogado doutor Charles, que presenciou o sorteio. Está bem? Então, faça a convocação nos termos do artigo 53, parágrafo 2º e 5º do nosso regimento, para a sessão do dia 20, em substituição a eminentes, pagador Samuel. Feito isso, passo a declinar os processos adiados. O primeiro é o ABS 080-0621, paciente Robson César Ferreira, pelos motivos aqui já expostos. O quarto é o ABS 080-9277, paciente Gessiclêndio de Souza Dias, em virtude da ausência justificada por motivo da doença do eminente relator e presidente desta igreja Câmara, eminente desembargador Antônio Banhima. Pela mesma razão, o quinto, que é o ABS 081-0210, os demais serão julgados. Passo a pregoar o que haverá sustentação logo de início, que é o 2º. ABS 080-879943, paciente Natália Lobo da Silva, em Petran, doutor Diego Roberto da Luiz Cantanhede, em Petran, juiz direito da primeira vada com marca de Corota, relator, desbargador Joaquim Figueiredo, procurador e eminente doutora Domingas Frois. Na sessão do dia 6, julgamento adiado, a pedido do desbargador relator, tendo em vez juntada de nova petição do advogado. O parecer é pelo conhecimento e denegação da ordem. Eis o relatório. ABS, em Petran, de favor de Natália Lobo da Silva, indicando com maturidade com ator o juiz direito da primeira vada com marca de Corota, pugnando pelo reconhecimento e constrangimento ilegal. Aponta constrangimento imposto a paciente porque presa preventivamente por suposta prática de conduta do artigo 33, cabe da lei 1.343, que não existente os requisitos da preventiva. Aduz que a paciente tem dois filhos, uma criança de dois anos, recém-nascida, e um de nove anos, de nove meses, recém-nascida, e outra de quatro anos. Requer, então, concessão de eliminar, declaração de constitucionalidade 312. No plantão, o eminente desembargador Raimundo Borgera denegou eliminar e requisitou informações. Nas informações, a eminente juiz Annelise informa de que ela já responde a um outro processo, inclusive por cometimento de homicídio, tendo em vista de que a vítima havia furtado droga sua, que é tida como traficante naquela cidade. No parecer da ilustre procuradora, doutor Domingos Frois, é pelo conhecimento e denegação da ordem, é o que me disse. Relato, o ilustre advogado doutor Diego, nome aberto para fim de registro, passando a ter até dez minutos para sustentação. Primeiramente, bom dia. É de grande importância estar frente a uma Câmara Criminal, na qual compõem excelentíssimos desembargadores, de bastante nome, de bastante conduta ilibada. Gostaria de dar agradecimento ao doutor Samuel Batista, doutor Sebastião Bonfim, doutor Joaquim Figueiredo, e a doutora Selene, sem mais delongas. Excelência, ocorre que Natália Logo da Silva foi agasturada numa data de 13 de abril de 2023, simplesmente por conta de um mandado de busca e apreensão, e mandado de prisão por conta de uma prisão temporária, num crime de homicídio na localidade de Coroatamaranhão. Diante desses fatos, da busca e apreensão de coisas e pessoas, a autoridade policial se deparou com drogas no interior de sua residência. Fizeram os devidos procedimentos, prenderam-a em flagrante, encaminhando à delegacia de polícia civil. Diante dos fatos, a paciente mostrou, durante o auto de prisão em flagrante, ser mãe de um filho menor, ou seja, ainda amamenta. E, por conta disso, querendo não seivar da sua responsabilidade, se assegurou, conforme a lei no artigo 318, que tem filha menor de 12 anos. Ocorre o que, excelência? Não podemos levar em consideração somente a gravidade do delito, haja vista que é mãe de filho menor, que necessita de amamentação. Diante dos fatos, observa-se também que, durante o processo de prisão temporária, a autoridade policial, sem ter sucesso em todas as investigações para saber da participação da paciente ou não, pediu prorrogação no prazo de 30 dias. Que, até o momento, não foi prorrogada e já entramos com relaxamento, haja vista o prazo inspirado. Diante desses fatos, voltando ao processo, por conta do processo de tráfico de drogas, observa-se que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, haja vista que podem ser substituídos pelo artigo 318 e 319, nos termos do inciso 9, para que a mesma seja colocada em prisão domiciliar e, se vossas excelências acharem conveniente, colocarem o monitoramento eletrônico, haja vista que foi juntada aos autos, às fotos da filha menor, que realmente está precisando dos seus cuidados, adoeceu por falta de amamentação, e isso ocasiona uma situação aonde fere os princípios também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estes são os termos da defesa, requerendo a prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, cumulativos com o artigo 319 do Código de Processo Penal. Bom dia e obrigado. Agradeço a vossa excelência, adulta procuradora, doutora Selene. Eminentes desembargadores, senhora advogada de defesa, o Ministério Público pontua exatamente a questão do decreto da prisão preventiva pelo eminente juiz, que o fez de forma fundamentada, desta forma, entende que essa prisão é perfeitamente legal. Afasta ainda a questão do constrangimento que é suscitado pela defesa nos termos da violação do artigo 5º da Constituição de 78, para refeito da contagem de prazo da confusão. E com relação à conversão em prisão domiciliar, também o Ministério Público entende que a paciente tem já tendências, habitualidade para crime, para delírios. Então, desta forma, afasta esse pleito da defesa, propondo a denegação da segurança, do HC, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Eminentes pares, eminente procuradora, indústria advogada, a questão aqui é simples pontuar. Primeiro, ela é substituta do seu companheiro no tráfico, onde ele é integrante do Comando Vermelho, segundo se explicita nos autos. É, participou da morte de Felipe Conceição, ocorrer com uma via informada. Quando da negativa no plantão da liminar, o eminente relator desembargador foi muito feliz ao declinar de que ela tinha essas condições que não poder se ia aplicar em plantão a liminar, e já, inclusive, requisitando as informações. O eminente desembargador Borgé acentua de forma bastante fundamentada por que não conceder a liminar. O juízo de base em que pese ela ter filho menor disse de logo que fosse consultado o Conselho Tutelar para que ali assumisse, uma vez que não havia na petição elementos que trouxesse fatos concretos de que os seus filhos não tivessem com quem ficar. e vejamos o que causa a espécie. É uma convivência com uma traficante por filhos menores, inclusive de maconha, de crack, onde, ao ser interrogado, disse que não era traficante, mas usuária exatamente dessas drogas, junto dos seus filhos. Então, aqui é caso, inclusive do Ministério Público, a posterior, verificar se pode ou não ficar ainda na convivência dela, porque o companheiro está preso e ela está presa. Então, vejamos, aqui não é só salutar a convivência com os seus filhos em público. Então, diante disso, eu não tenho a menor dúvida de circunstanciar e circundar ao meu voto o parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, inclusive advertindo o juízo de base que verifique as condições, inclusive, de amamentação do filho menor. É como voto. Como voto eminente, desembargador Sebastião Bonfim. Sr. Presidente, o desembargador José Joaquim, o desembargador Samuel, a senhora procuradora de Justiça, acho que o desembargador Joaquim foi muito feliz nas suas colocações. Eu acho que é difícil você conceder para uma pessoa os benefícios do artigo 38 e 319 para quem trafica dentro de casa, junto com os filhos. Ainda mais com esse potencial todo de ser esposa de faccionado com o Mano Vermelho. Eu não tenho nenhuma dúvida de acompanhar a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência como vota eminente o desembargador Samuel. Acompanhe o voto de Vossa Excelência, desembargador Joaquim. Agradeço a Vossa Excelência por o resultado unanimidade do voto do relator de acordo com o parecer. Ordem conhecida e delegada agradecendo o presença do Dr. Diego. Um bom dia. O próximo é o sexto que haverá também sustentação. Passo a pregoá-lo. Aves 080792558 de paciente Marcos Castro Oliveira impetrante Júlia Paloma Coelho Nascimento impetrajo e direito da Vara Colegiado dos Crimes Organizados de São Luís relator de embargador Joaquim Figueiredo procurador eminente Dr. Domingos FROIS o parecer pela denegação e isso o relatório. Aves repetrante em favor de Marcos Oliveira Castro Oliveira buscando ter revogada cautelar de monitoramento eletrônico que ele fora determinado na origem. Para tanto, sustentam-se excedidos os prazos pertinentes porque ultrapassaram mais de 100 dias já desde a instalação do equipamento vem como ausente justa causa a sua manutenção. A falta de fundamentação vale na decisão que ainda é primeiro grau a preservar. Pede-se já a ordem eliminamente concedida com a revogação daquela cautelar no método de confirmação de tal decisão. Denegada a eliminar vier as informações dando conta do andamento processual normal. Sobrevê então o parecer da eminente procuradora pelo conhecimento e denegação da ordem que lhe se relato a ilustre advogada doutora Júlia nome a B para fim de registro com a excelência até até 10 minutos para a sustentação. Bom dia coleta turma sauda a todos na pessoa do excelentíssimo José Joaquim dos Anjos a presente ação tem como objetivo a reconsideração da torneleira eletrônica que por derradeiro foi uma medida cautelar imposta nesse juízo. No presente caso destaque especialmente que o paciente já respondeu por toda parte de instrução e julgamento do processo participando de todos os atos que no momento a gente aguarda a decisão no mais o mesmo nada mais quer do que voltar a vida elaborativa restaurar ter a vida integralmente restaurada uma vez que possui dependentes que necessitam financeiramente dele como demonstrado o mesmo estava trabalhando trabalhou este ao público porque ele trabalha em hotel e foi demitido porque um colega de serviço dele viu ele carregando a torneleira eletrônica que passou para a gerente dele e acabou sendo demitido vale ressaltar também que o mesmo não possui qualquer violação da torneleira dele isso já tem sete meses que ele faz uso dessa torneleira e já tem outra medida cautelar também que é o comparecimento em juiz após a demissão e possui um currículo muito bom porque ele sempre trabalhou de carteira assinada conseguiu um contrato de emprego que ainda está admitido até o dado momento aí vocês podem me perguntar por que ele não chegou a falar para os patrões dele do uso da torneleira o caso é como nós sabemos a sociedade não está preparada para a recensualização de um ex-detento e por isso ele tem receio de uma nova demissão efetivo o constrangimento que ele passou e pode passar novamente se ele for demitido e após três negativas por isso que a gente recorre e também volta a falar ele é réu primário tem bons antecedentes o único processo que ele responde é esse e já passou as instituições e julgamentos desse processo vossa excelência concluiu está só para decisão mas todos os atos já foram feitos não eu pergunto se vossa excelência concluiu a sua sustentação aqui sim desculpa tudo bem agradeço qual a palavra eminente para a curadora doutora selene senhores desembargadores ilustre advogada de defesa aqui o ministério público nesse caso se manifesta no sentido de que o processo tem impulso regular seguindo a instrução processual normal há um alegado aqui excesso de prazo com relação ao prazo que está transcorrendo também esse prazo não é absoluto é relativo dependendo das peculiaridades de cada caso e desta forma é afastado esse excesso de prazo a falta de fundamentação também é anotada no HC que o ministério público entende que o juiz fundamentou muito bem com relação ao pedido de ajustamento da torneiozeleira eletrônica da Davenia já é uma medida cautelar em que ele está cumprindo junto à sociedade reparando um dano reconhecido pela justiça então desta forma ele poderia muito bem chegar aos empregadores colocar a situação e isso não é demérito para ninguém pelo contrário ele está cumprindo uma regra da justiça desta forma senhor presidente nós propomos aqui a denegação da aula agradeço a vossa silência eminentes pares eminente procuradora ilustre advogada eu não tenho a menor dúvida essa questão posta aqui agora no parecer vejamos os argumentos exprimidos pela defesa eles não são fatos novos o juiz ao conceder inclusive era integrante e diga-se passagem doutora Júlia o juiz foi benevolente aqui por ser primário bons antecedentes concedeu a ele porque ele integrava uma organização criminosa e mesmo sendo ele primário vejamos a gravidade do fato por si só não é elemento mas diante das circunstâncias sequer deveria ter sido concedido e lhe fora concedido exatamente isso vejamos o artigo 282 não há prazo determinado para a utilização de tornozeleira e eu trouxe aqui uma jurisprudência recente do ministro Reinaldo nosso querido conterrâneo onde ele versa exatamente eminente embargador Sebastião eminente embargador Samuel a respeito dessa matéria não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão as quais podem perdurar enquanto presente o requisito 282 do Código de Processo Penal devidamente observada a especularidade do caso e do agente então diante desses fatos eu estou também aqui de acordo com o parecer conhecendo e denegando a ordem e dizendo a ilustre advogada que converse com o paciente e diga a ele qual a verdade se passará quando tiver o próximo emprego ou cometer um crime que todos nós estamos passivos de cometer um erro mas não podemos reincidir e que com certeza ele terá a mão da pessoa para ajudá-lo proclam o resultado do ano que nós temos voto do relatório da Código de Parecer ordem conhecida e denegada agradeço a presença da ilustre advogada bom dia doutora Julia o próximo é o oitavo com sustentação passo a pregoá-lo é da relatoria do eminente embargador Samuel aliás que é o embargo e declaração não tem desembargador com embargador e declaração aí a minha pergunta inicial dada a ausência do desembargador Boimar ele participou do julgamento é isso? participou então diante disso exatamente só participa dos embargos aqueles que inclusive até uma alteração regimental mas isso nós já havíamos decidido só participa do julgamento dos embargos aquele que participara ou do abescópio da ação principal no caso aqui então fica aqui adiado também e não haverá sustentação embargos não cabe sustentação então fica adiado exatamente pelo motivo expulsado voltemos então aqui para os processos ainda não apreciados o terceiro AB080821051 paciente José Raimundo Salles Chaves Júnior impetrante doutor Aldeandro Cunha Rebouça Júnior impetrante juiz de direito da central de inquieto de São Luís relator embargador Joaquim Figueiredo procurador emenda doutora Domingas Frois que é pelo conhecimento e denegação da ordem adiado a pedido da defesa e deferido em banca por esta igreja câmara não haverá sustentação senhor secretário o terceiro não é excelência passo aqui ao relatório abescópio impetrante em favor de José Raimundo Salles Chaves Júnior indicando como atividade de quatro o juiz de direito da central de inquieto com a marca de São Luís progredando pelo reconhecimento e suposto constrangimento legal que faz do paciente na reinicial que é a decretada prisão preventiva do paciente com o suposto envolvimento nas cadutas dos artigos 121 parágrafos segundo inciso 4 121 parágrafos segundo quatro combinado com 14 no estatuto penal tendo como indiciar diversas pessoas onde quatro da custódia entre 12 e 18 transcorreram seis anos e 18 hoje mais de quatro anos a revelar que a pretensão policial por condição coercitiva veio travestida por representação por prisão preventiva aponta que o paciente nunca se negou a colaborar com as investigações e a dois inestentes requisitos fundamentais da prisão preventiva requeriu aqui a concessão de eliminar para suspender a decisão impugnada o referimento tutela para vincular o impetrante aos originais como garantia da assistência técnica ao advogado a colheita de informações do impetrado oitiva da procuradoria a concessão da ordem de abescópio impetrado e caçar o decreto preventivo substituir a prisão por medidas cauteladas quando esse ao ver os documentos houve ingresso em plantão onde foram indeferidos pelo eminente desembargador José Gonçalo ao ser distribuído a este magistrado concedi a tutela o parecer da ilustre procuradora é pelo conhecimento e denegação não havendo sustentação a doutra procuradora senhor desembargadores a prisão é regular o juiz decretou no despacho muito bem fundamentado há indícios de autoria e a materialidade no caso é demonstrado desta forma eu vou ratificar o parecer no sentido da denegação agradeço a vossa excelência emines pares por que que concedi essa eliminar somente para que ele aguardasse em liberdade com todas aquelas cautelares o fato que pede ser grave mas não guarda a contemporaneidade ou seja fato bem distante eminente desembargador Bonfi quando do cometimento do crime e após compareceu todas as vezes que foi chamado a delegacia então portanto não se furtou o ilustre advogado inclusive requeriu outras medidas inclusive para efeito de fazer a defesa do paciente que agora estou concedendo desde que não tenha ela nenhuma vinculação por fato ainda não apurado ou seja para ter acesso a os autos daquela matéria já apurada que aliás hoje é pacífica do Supremo Tribunal Federal com relação inclusive a matéria de segredo de justiça portanto aqui com o base 319 os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e tornozeleira eletrônica que agora está pedindo para ser retirada e eu estou negando mantendo a tornozeleira e todas as cautelares ali concedidas e bem como ele tenha o acesso aos autos para fazer melhor defesa do paciente é como estou votando e apenas concedendo parcialmente a ordem de habeas corpus é como voto como voto eminente desembargador Bonfi acompanhando vossa excelência agradeço a vossa excelência eminente vagador Samuel agradeço a vossa excelência proclam o resultado do voto relator que concedeu parcialmente o habeas corpus em desacordo com o parecer consultos eminentes não dá temos o o sétimo ou o terceiro o sétimo o sétimo o sétimo excelência o sétimo exatamente e tem sustentação aqui não consta de sustentação oral por isso o joguei logo aquele o sétimo dele tem sustentação é o doutor Diego Roberto dele também aqui não me chegou apenas o primeiro o segundo o sexto e o oitavo mas passa a pregoá-lo sétimo abes 080 45 0897 paciente Anderson Paulo de Pinho Nascimento e pé tradutor Diego Roberto da Luiz Cantanheira e pé tradutor juízo de direitos da segunda vara criminal de Macabal relator desembargador Juntil Guiredo procurador eminente doutora Maria de Fátima Travassos que apela a denegação da ordem eis o relatório doutor Diego já se encontra aqui abre as impetradas em favor de Ander São Paulo de Pinho Nascimento reclamando excedidos os prazos relativos à formação da culpa porque custodiado desde 13722 em razão de suporte e infração os artigos 33 35 40 6 5 todos da lei 11343 e o artigo 12 da lei 10823 na forma do artigo 63 da lei substantiva penal se que atesta a data sentenciada afirma pelo impetrado igualmente não procedido a revisão nonagesimal da custódia dando por desproporcional à medida bem como ausente os seus pressupostos o ofício tenta tratar a hipótese de paciente detentor de condições pessoais favoráveis ademais pai de criança de 4 anos a denegada eliminava as informações de que ele é partícipe desse crime juntamente com outros acusados para ser misterial da ilustre procuradora foi pela denegação é o que me disse relato a duta doutor digo para sustentação nome ao ab para registro roberto da luz cantanhete o ab 13.829 do maranhão agradeço agradeço a vossa excelência concedido o prazer até 10 minutos ok é é conveniente ressaltar excelências que Anderson Pablo do Pinho Nascimento ele encontra ser gasturado desde 13 de 7 de 2022 a já vista que hoje temos exatamente 11 meses sem sequer audiência de instrução processual do processo do paciente diante desses fatos observa-se que durante todo esse prazo é da prolação do processo não temos sequer as devidas notoriedades do artigo 316 parágrafo único de revisar a prisão a cada 690 dias diante desses fatos observa-se que há um pouco de desproporcionalidade em relação ao caso né e temos também é que a audiência já foi adiada diversas vezes e durante esses 11 meses não temos o condão de saber se o mesmo tem a participação direta nos fatos que ocorreram a ilicitude do caso né diante desses fatos excelência requer perante gastos sem sequer qualquer situação processual de desembaraço pra saber se realmente o mesmo encontra-se envolvido ou não então diante desses fatos observa-se que há o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo haja vista que já são 11 meses sem a instrução processual pra que se possa verificar se há culpabilidade ou não estes são os termos da defesa e mais uma vez obrigado e bom dia agradeço a vossa excelência a doutora procuradora excelência aqui se verifica que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram encontradas na residência do paciente arma de fogo de calibre desconhecido tipo revolver de fabricação artesanal uma munição calibre 40 cbc uma munição calibre 38 spl cbc quatro cartuchos 22 cbc e uma pequena porção de substância semelhante a maconha a indicação que existe habitualidade para o crime e desta forma o juiz fundamentou a razão pela qual o ministério propõe aqui a denegação do presidente agradeço a vossa excelência eminentes pares eu também gostaria de informar as vossas excelências essa cronologia a princípio parece que há o excesso de prazo mas não vejamos a denúncia foi recebida em 21 de setembro de 22 o denunciado foi devidamente notificado e depois citado em 30 de setembro para apresentar defesa e somente o fez em 13 de janeiro do ano em curso designada audiência de instrução em 24 de março para a de 31 de março a defesa protocolou o requerimento do dia 30 de março de 23 para nova redesignação de audiência em virtude que o patrônio estava acompanhando se eu tinha uma cirurgia então portanto não há desídia do poder judiciário diante desses fatos é que nós estamos aqui pela gravidade dos fatos e deste crime é conhecendo e denegando a ordem mas de logo determinando ao juízo que em 30 dias conclua a audiência de instrução e julgamento é assim que estou votando eminente pares como voto eminente desembargador sebastião bonfim senhor presidente senhor desembargador Samuel senhora procuradora seu advogado parabéns pela defesa mas eu também concordo com o nosso nosso relator e até porque também ele já responde a um outro processo não é o que se responde a outro processo e eu também não vejo dedilha em relação ao juízo e concordo com vossa excelência em oficial o juízo para que dê uma seriedade maior na instituição processual é como vota com a vossa excelência agradeço vossa excelência como vota o eminente acompanhando agradeço a vossa excelência proclamando o resultado o nome mesmo sendo voto do relator foi de acordo com o parecer agradecido ao presidente doutor Diego consultos eminentes pares a eminente procuradora o senhor secretário se temos algo a tratar e não havendo de logo mais uma vez agradecendo ao querido desembargador bom fim vossa excelência mais uma vez presta serviço não só ao poder judiciário mas a sociedade comparecendo para que nós pudéssemos realizar esta sessão do dia de hoje em virtude de acometimento de uma gripe do nosso presidente Bahia que Deus dê a sua saúde e de todos nós agradeço também por você obrigado meu presidente obrigado meu presidente e dizer a vossa excelência que estou sempre à disposição doutora Selene prazer em rever Samuel um abraço um abraço pra vocês agradeço agradeço doutora Selene também pela celeridade que apareceu querido doutor Samuel nosso secretário muito obrigado encerrado a sessão fiquem com Deus Deus no comando de tudo muito obrigado tchau 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 Obrigado.